Só quem vive em situações adversas Sabe a real importância de receber ajuda Perceber que de uma simples live Podemos ajudar centenas de famílias E ver o amor compartilhado por todos aqueles que doaram É muito gratificante Deus abençoe vocês que organizam essas coisas Nós que compomos a Sociedade Espírita Casa de Oração Temos um trabalho filantrópico Agradecemos a todos os participantes Principalmente a pessoa do professor Jardel Muito obrigado, gratidão Boa tarde a todos vocês Nós estamos aqui recebendo uma grande doação E é com muita felicidade que a gente abraça esse trabalho Afertado pela equipe de vocês Muito obrigada Acho que esse é o verdadeiro significado da vida Ajudar o próximo E ver a felicidade Estampada no rosto E quem mais precisa Vocês não sei nem agradecer Porque a Maria é um favor grande Que vocês estão fazendo a nós Música Tchau, tchau.